Fala aí galera, aqui é o Shelby e desta vez estou com o mod Guard Dialogue Overhaul Este mod é feito especialmente para quem já tinha se enjoado dos comentários dos guardas Que estão sempre desrespeitando um personagem que sem dúvida eles deveriam respeitar Agora ao invés de te menosprezar, os guardas irão sempre te respeitar e sempre honrar seus feitos por Skyrim E as atitudes dos guardas irão mudar tanto que quando você for uma lenda em Skyrim Eles serão gratos por você e alguns ficarão até mesmo nervosos com sua presença Mas o que acontece realmente é que este mod libera um bloqueio que a própria Bethesda havia colocado nos comentários dos guardas Por isso se você tem um personagem com um level muito alto, provavelmente mesmo sem o mod os guardas já vão estar te respeitando Mas que não seja por isso que você não pode instalar este mod Porque ele não só desbloqueia os comentários como também tem diversas outras funções O mod também adiciona opções de diálogo para seu personagem usar nas conversas, deixando elas ainda mais interessantes O mod também impede com que você fique preso dentro de um loop, onde o guarda não fala nada significante Eles só ficam repetindo a mesma coisa, como sim, precisa de algo ou o que é isso Mas agora ao invés deles fazerem isso, os guardas irão ter frases ainda mais completas Alguns diálogos vão ser compartilhados com alguns NPCs que compartilham das mesmas vozes Porém essa adição não vai gerar conflito algum com outros NPCs Mas se você não quiser que outros NPCs tenham esse mesmo recurso É só usar o comando console gdo extra npcs to zero Mas bom galera, é isso aí, curtiram o mod? Então não esqueça de deixar aquele like e o favorito Compartilha também e comenta aí embaixo, tá certo? Curtam lá nossa página Skyrimods porque realmente galera, eu recomendo muito pra vocês, beleza? Então galera, é isso aí, eu vou ficando por aqui Valeu e fui!